Fala rapaziada, mais um vídeo pro canal Pretinho e Rog Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, Pretinho e Rog Rapaziada, eu acho que tá tremendo a câmera, me perdoe rapaziada Eu preciso de um suporte que não treme a câmera Por favor, deixe nos comentários que suporte que eu posso Pra pôr no vidro do caminhão, pra mim gravar Acabou de passar aí um cowboy, outro caminhão aí do meu pai, motorista do meu pai Rapaziada, tá tremendo essa câmera, o que eu faço? Eu não consigo gravar assim desse jeito Eu quero uma boa qualidade pra vocês, não consigo Olha isso Vou segurar na mão mesmo rapaziada, me desculpa Bom dia rapaziada São sete e meia da manhã Parei de dormir Pra acordar umas cinco, seis horas da manhã Perdi a hora Hoje a gente vai gravar mais tarde, até eu chegar agora Chegar umas oito e meia, nove horas Aí eu tô com o cowboy aqui rapaziada Vou parar, tomar um cafezinho aqui no posto Vou dar uma perguntada pra ele Do posto de gasolina, o que ele acha que vai dar certo, não vai Vamos ver o que ele vai me falar As vezes ele já sabe né, as vezes meu pai já comentou alguma coisa a mais com ele As vezes eu tô bem por fora, não sei, vamos ver como que vai ser Vou dar uma perguntada pra ele, o que ele acha do posto Se dá certo, meu pai já comentou com ele Aí depois eu vejo a reação do meu amigo mais tarde Perguntar pra ele, que encostar no caminhão aqui e tomar um café Eu pergunto pra ele, rapaziada Vamos ver o que ele vai me falar O que ele acha disso também né Rapaziada, paramos aqui no posto Vamos ver a reação dele O que ele me fala Invadir uma bomba aqui ó Invadir uma bomba O frentista não vinha, ainda não ocupe nós, tá bom Aí ó Cheguei um caminhão na bomba pra tomar um café, você acha que pode? E aí cowboy Chique caramba Fazendo um vídeo aqui, como que eu posso falar Pra dar um ibope, se eu vou embora do Paraná, não, no posto de gasolina lá Joguei a bicicleta, ó, na foto do posto, sabe Sabe que eu vou embora, mas é nada, é nada né Será? Não sei não hein Rapaziada, tá meio, meio, meio desse jeito Será que vai embora do Paraná? Compra o posto ou não compra nada? Ah, dinheiro tem né Tá louco ou é? Dinheiro tem né Quinta coragem Será que vai, que o pai vai bolar lá, será? Eu acho que não compra nada, vamos ver Tá meio assim rapaziada, meu pai tá meio encafifado pra comprar o posto de gasolina Às vezes dá vontade de ir pra lá pra tentar uma vida nova, às vezes não dá Vamos ficar sorte né Ah, será que você dá conta pra terminar a estrada? Ah, me dá saudade, tem que voltar, viajar novo né Você abandonou o vermelho aí Vamos ver rapaziada, que que vai ser Vou tomar um cafezinho Uma cafezinho aí já perdeu o horário Você vai pagar também? Você não é pago Rapaziada, agora sim a gente vai embora Fazer umas gravações com o Leonardo lá Vamos ver a reação dele né O que que ele vai O que que ele vai Vai pensar, vai achar O caminhão do cowboy tá limpinho Limpinho, pretinho passado Olha, tá nos trinque o homem O homem é enjoado hein Bora então rapaziada Bora então rapaziada Trabalhar no posto de gasolina E será que vai dar bom? Será que eu vou ter saudade de viajar? Saudade a gente vai ter né Se acontecer de a gente ir mesmo né Mas, seja que Deus quiser Se for pra Deus Se for pra ser que Deus Coloque tudo certinho né Na nossa vida Se não for pra ser que tire da nossa cabeça né Pra não ficar na cabeça né Rapaziada, cheguei aqui ó Nada, não tem uma boa ideia não Você viu a foto aí? Não tem uma boa notícia Boa ideia, boa notícia Eu ia na sombra aqui Você viu a foto não? Vi Do posto? O que que você acha que é? Para você ser? Não O que que aconteceu? Acho que eu vou embora do Paraná gar Tá, eu te vi Certo mesmo Não, não tem nada certo ainda sabe Não tem nada certo Aí o pai tá vendo pra comprar lá o posto Aí ele falou pra mim ir lá A gente vai baiar lá Eu comprar junto Sei lá, ficar de gerente lá sabe Acabou É isso aí é certo mesmo E... Ah, ele tá vendo Tá 50% fechado o negócio sabe Mas vai ficar direto pra ali? Não, daí eu ia ir Se saísse a moto minha Daí eu ia vir de vez em quando pra cá né Mas ia vir Não assim tudo Todo final de semana É, não tem como vir direto Se tomar conta lá Então é... Ele vem cada 15 dias Um mês Entendeu? Só que aí pra gravação Vai dar um pouquinho de trabalho né É porque nós já gravamos em domingo Já não Tem um dia só pra gravar É... Eu ia ter que gravar mais sozinho mesmo Eu gravar lá Ou você gravar aqui Quando o Vince Não gravava junto Mas não tem nada certo Vai ficar meio ruim só daí Pra gravar junto né Tá, mas daí Vai ser foda mesmo É porque não tem combinado Pra não gravar direto aí Como é que faz isso? Agora... Vamos ver também Nas vezes não dá certo né Mas tá meio que caminho andado cara Também pro meu pai comprar o posto lá E pra eu ir embora pra lá Sim Fazer né Fazer né Fazer o que? Fazer parte né É mas aí tava... É não vai dar pra nem gravar mais O dia que nem tá gravando Tem que gravar agora Gravar meio separado e... Você fazer outro amigo aqui Que eu não quero mais ser seu amigo E eu fazer outro amigo lá É... Nossa mas tá difícil Não acha ninguém né Não acha ninguém Não acha ninguém Rapaziada se tiver algum Alguém vendo o vídeo aí Na cidade tiver interesse em gravar aí Que de outra cidade às vezes tem Mas é longe né A pessoa não vai querer vir E a gente também não tem Consegue que nem eu Você trabalha todo dia Só tem a folga no sábado E olha lá Que nem você às vezes Às vezes trabalha em sábado Às vezes vem não né Eu já em sábado O meu é direto No caminhão E... Aí pra gente é difícil As pessoas não vai querer vir Pra gente é difícil ir Se tiver algum da nossa cidade Que querer gravar junto com nós E fazer Que nem vai fazer um negócio De lendas também né Aí... Vai pra frente e... Dá certo Às vezes se não der certo Quem sabe mais pra frente Aluga uma casa Fazendo só de gravação né Eu pretendia isso Mas agora se der um negócio Lá do posto lá Vai ficar meio complicado Ainda vindo você vai embora Não É fome né Que nem tava... Tava indo bem né cara Tava gravando direto É porque um fortalece o outro né Um fortalece o outro A gente sozinho já dá desanimado Não tem outro pra fortalecer De lá pra cá Tem que mandar mensagem Seu outro Tá gravando aí né Cadê os vídeos que não postou Não quero nem contar Mas rapaziada Vamos ver se... Não sei se vai dar certo Ou não vai Mas tá meio 50% Também andado Às vezes não é pra ser né Que nem eu falei Deus se for pra dar certo Que seja logo né Se não for pra dar certo Que tire da cabeça Que alguma coisa... É... Não deixa acontecer né Se não for pra dar certo Vamos ver o que que vai ser Mas é isso aí Se eu vim fazer a notícia pra você mesmo Tô indo embora agora É isso aí rapaziada Dê esse comentário aí Que vocês... Se acha que vai dar certo Não vai Será que é uma boa ideia ou não Vamos embora pra lá É 10 horas de viagem rapaziada É longinho cara 10 horas de viagem Dá uns 600km Eu acho que nem sei quantos km dá Mas eu imagino que seja uns 600km É longinho Mas é isso rapaziada Deixe seu like Compartilhe com os amigos aí Não deixe de se inscrever no canal É nóis tudo de bom Tchau obrigado